Bora lá fazer o unboxing desse carinha Acabou de chegar, demorou muito pra chegar Nossa, veio aqui, parece até um produto de, sei lá, né De, sei lá, de aquelas coisas assim que não se deve mandar não correr, mas, nossa O cara mandaram aqui Até colocou um monte de coisa aqui, vamos dar um jeito de abrir aqui Tomar cuidado pra não se machucar Embernic RG35XX SP SP, galera, olha só, muito Olhando na caixa que vocês podem ver É muito parecido com o queridinho Gameboy SP, tá aqui como blue transparente, né Azul transparente foi o que eu comprei, vamos fazer aqui o unboxing Já tava meio que, não veio lacrado essa caixa Mas tá tudo bem, tá tranquilo Então a gente abre aqui, hein Vamos ver aqui Vamos tirar logo o console Olha que coisa bonita, gente Olha só que coisinha bonitinha Tá muito bonito Tá focando legal, acredito que tá, né Olha só Nossa, gente, olha os detalhes Iluminação, ele é um azul muito mais bonito do que eu imaginava Eu imaginava um azul mais escuro, não imaginava que era tão bonito assim E olha quando eu abro aqui Olha só, gente, a construção disso aqui Olha só como tá Muito bonito aqui, gente Ele é aberto Eu nunca tive, tá, um Gameboy SP Eu não tive ainda Mas como vocês viram aí, recentemente eu fui no Flea Market E no Flea Market eu consegui ver Deixa eu ver Antes de eu fazer qualquer coisa Tem um cartão aqui de SD, né Tem entrada pra dois cartões SD Acho que dá pra ver legal aí pra vocês Espero que esteja legal pra ver Vamos ver qual que é a qualidade desse cartão Primeiro cartão SD que veio Ah, ele é dessa marca aqui Kioxia Vai ser difícil, é bem pequeno pra ver Mas é que a Kioxia é um cartão de 64GB Vamos colocar ele de volta Vamos ligar ele pela primeira vez aqui, gente Então, segurando o botão Espero que tenha a bateria É, acendeu Embernic Basicamente Creio que ele vai ser aí o mesmo sistema do que eu já tenho, né O Embernic RG35XX normal Então tem PSP Dreamcast Playstation Neo Geo Os arcades Tem esse Poke Mini aqui Atari Virtual Boy Game Boy Advance Game Watch Super Nintendo Sega 32X Mega Drive CD Mega Drive Esse deve ser o Master System Tem PC Engine Game Boy Game Boy Color Tem PC Engine CD Wonders One Nintendo 64 E 3DS Tem bastante coisinha aqui, né Vamos... Como vocês sabem, né Eu tô ultimamente jogando bastante Dreamcast Vamos ver o que tem de Dreamcast aqui Marvel vs Capcom 2 Gente, esse jogo é uma nota Power Stone Power Stone Power Stone 2 também São jogos muito legais também Aqui Temos... Vamos ver o que tem de PSP aqui Tem... Castlevania God of War GTA Vice City Stories Metal Slug Tekken 6 É o padrãozinho que vem Tô querendo mostrar pra vocês os jogos que já vem, né Com ele Turismo e tal Legal De qualquer coisa, gente Deixa eu mostrar pra vocês o que tem mais Deixa eu ver se eu fechar ele O que que acontece aqui Nada aconteceu Acho que ele vai... Deve ter alguma configuração, né De... É, nada aconteceu Vou colocar ele de ladinho aqui Vamos ver o que que vem mais na caixa Só pra ter certeza do que que vem É... Aqui embaixo vem esses dois paninhos pra limpar Que provavelmente tem aqui o manual E veio com uma película Pra aplicar Dessa vez eu não vou ser ignorante Eu vou aplicar Teve um que eu não apliquei E acabei riscando a tela sem querer Isso que eu sou cuidadoso, hein Dentro dessa embalagenzinha aqui Vamos ver o que que a gente encontra E temos aqui cabo pra carregar Então é um carregamento tipo C Com USB tipo A Padrão mais nada aqui dentro Bom, eu vou testar ele mais um... Vou testar ele aqui um pouquinho Vou ver um pouco de gameplay E coloca aí pra vocês Pra ver como é que ele tá rodando os jogos, ok Pessoal, pra esse vídeo não ficar tão mais longo Eu resolvi mostrar só pouquinha coisa de jogos, tá Principalmente Game Boy Advance Que acho que essa que é a graça dele, né Que ele parece um Game Boy Advance SP Então eu vou mostrar pra vocês aqui Tem um monte de jogo Eu vou escolher um aqui Tipo, sei lá, vou colocar Acho que aqui tem um Pokémon Deixa eu ver Vou colocar esse Pokémon Esmeralda aqui Só pra vocês verem como é que fica a borda A parte dele, né Só pra vocês verem basicamente Depois eu faço um vídeo mostrando mais coisas Olha lá Ele coloca tipo essa borda aqui embaixo, né Escrito Game Boy SP Que fica bem parecido Tem um pozinho aqui Fica bem parecido com Game Boy SP mesmo, ó Dá pra ver aí, legal Ó Imagem muito boa, né Não tem nem o que falar Vamos lá Vamos lá Imagem muito boa Ele nesse esqueminha dele aqui, né Muito legal Pode colocar assim se você quiser usar, né Ó Acho que dá pra ver legal aí Vou cortar essa tessinha aqui, ó Olha lá Pokémon Emerald Version Legal que fica aqui embaixo, né O Game Boy SP Achei bem legal Quer ver? Vou mostrar É... Tem também Vamos colocar um outro Um outro console aqui Vamos colocar um Game Boy Color Deixa eu ver aqui Temos aqui um Game Boy Color Vamos colocar esse 007 aqui O mundo não é o bastante, né Vamos ver como é que ele fica aqui também Olha lá Ele faz uma bordinha, né De Game Boy Game Boy Color E aparece o jogo Ele faz essa frame, né Essa borda Eu acho bem legal E o formato dele Gente, muito legal Quero mais... Eu vou ter mais tempo, né Eu quero ter mais tempo Pra poder testar mais alguns jogos Chegou recente Como vocês estão vendo aí Nosso jogo, como é que é? Vai ter o jogo Não vai EA Games Production Olha lá Vem do Game Boy Color Olha lá 007 Olha aí 007, ó Legal Press Start Legal, né Deixa eu ver Se a gente fechar O que acontece Nada acontece Não Opa Ele desliga Vou aprender aos poucos também O que fazer com ele Mas Bom, gente Olha aí Voltou, né Bom, basicamente é isso Depois eu vou trazer mais vídeo Trazendo o gameplay dele pra vocês Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui foi o Embernic RG35XXSP Daqui a pouco eles vão colocar o nome, né Embernic RG35XX2D4D Plus Plasmaster Banana Alguma coisa assim Vocês vão ver o que eles vão fazer Bom, trago mais vídeos Depois pra vocês Testarem esse carinha aqui Mais um pouco Se você curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal E deixa aquele like Maroto esperto Valeu, tamo junto Fui Tchau